E o Ratinho resolveu rasgar o verbo e dizer tudo o que pensa sobre países esquerdistas e seus governantes esquerdopatas. Dá um play! Sem pé de pano, vamos ver aí. Cuba é do tamanho do bairro do Tatuapé. Do tamanho do Tatuapé é maior que Cuba. Nem Cuba manda no Brasil. Ele também não poupou críticas à Bolívia. A Bolívia manda essa do Brasil, aquele índio do cacete trabalhando no Brasil. Em seguida, ele também falou da Venezuela. Vamos ver. Aí, vem o Venezuela, aquele bigodão que não vou invadir. Vem, invadir. A Bolívia falou que invadiu o Brasil, né? Vem cá, vem cá, manda que não vamos fazer a guerra do Tata. Não batendo sem que Tata. Vamos ganhar a guerra do Tata. Guerra do fundo. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Ele também disse que tá ficando bravo, por isso resolveu falar toda a verdade. Sem pé de pano. Afinal, o Brasil não merece isso. E a verdade tem que ser falada. Tô ficando bravo já. Ai, que coisa de novo. Mas é verdade. Parece que o Brasil é um país bobão, né? Todo mundo vem tirar uma lasquinha. Ah, que isso? É o tamanho do Brasil, rapaz. Vai ter que dar uma saculejada mesmo e começar a trabalhar. O Ratinho sempre excelente em suas análises. Sem pé de pano. O Ratinho mandou muito bem. Você gosta do Ratinho? Gosto demais. E depois disso tudo que ele falou, você vai votar em quem em 2022? Eu vou votar no Capitão. Isso eu não vou admitir. Eu também. E você que assistiu este vídeo, qual a sua opinião sobre a declaração do Ratinho? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado. E para os esquerdopatos é melhor já ir se acostumando, hein? Forte abraço! Capul!